O homem que desapareceu junto com a mulher no dia 9 de março, viveu quase 30 anos se passando por outra pessoa. Hoje já se sabe que Vander José de Jesus é na verdade Douglas José de Jesus, nascido em 4 de julho de 1977. O primo dele confirma a história. Em 96, aqui teve um homicídio e um tio meu matou duas pessoas. E o meu primo, eu na época tinha 10 anos, meu primo deu socorro para o meu tio. Só que aí tipo assim, aqui era muito perigoso e tal. Nesse intuito assim, meu primo ficou com medo, minha tia, então onde que eles mudaram daqui? Então ele mudou até a identidade dele para se proteger ele, a família, entendeu? Douglas mudou de identidade e se tornou Vander quando tinha apenas 19 anos. Nossa reportagem obteve a acusação do duplo homicídio oferecida pelo Ministério Público na época. Em 1996, na cidade de Quirinópolis, depois de discussões e ameaças, os irmãos Elson e Osnames Bento Ribeiro foram mortos a tiros. Foram acusados pelo crime, o tio Lindomar Bernardes de Melo e o sobrinho, Douglas José de Jesus. Mas somente o tio Lindomar foi a júri popular pelo duplo homicídio qualificado pelo motivo todo. Meu tio fugiu, fugiu do hospital baleado com medo de ser morto, fugiu. Só que pouco tempo depois ele foi preso. Aí foi preso, foi condenado aqui na cidade, teve o júri, né? Ele assumiu as duas mortes, né? Foi preso por causa disso. Lindomar não escapou da lei, foi julgado e preso. Já Douglas não foi a júri popular, até porque na prática ele deixou de existir. O tio Lindomar morreu em 2009, enquanto cumpria a pena. Ele era albergue aí em Sepaigo. Aí no caminho do Sepaigo, ele foi fazer uma conversão lá na BR lá, perto do Sepaigo lá, a 153, não deu conta. Eu estava de moto, a carreta pegou e passou por cima dele. Alguns anos atrás, Vander foi denunciado pela cunhada à polícia por se passar por outra pessoa. A polícia militar o conduziu até a delegacia, mas a identificação da polícia civil não conseguiu provar a fraude e ele foi liberado. Isso provocou a fúria expressada nesta mensagem ameaçadora. Depois de acontecer comigo, cunhadinha do meu coração, você vai morrer. Você pode ter certeza que você vai morrer nesse caixa aí no varejão aí, olha o que você estiver aí dentro aí. Vai chegar a descarregar uma pistola na sua cabeça. O que eu saiba não é de agora. Aconteceu isso alguns anos atrás, em uns sete, oito anos atrás. Ele teve um desentendimento com a cunhada, né? A cunhada denunciou ele pra polícia aqui como nome falso. Então a polícia foi até atrás dele, ela estava numa empresa, trabalhava numa empresa. Aí a polícia pegou ele, levou ele pra fazer identificação, só que não restou vestígio nenhum que ele fosse o Douglas. Ele foi reconhecido como Vander, né? Então, tipo assim, foi esse áudio, foi da época, pelo menos que eu sei. Aqui, nossa reportagem obteve um outro registro policial mais recente. Nele, Vander foi abordado pela polícia militar, num bloqueio em Goianira, dia 22 de fevereiro, 15 dias antes do sumiço do casal. O procurado pode ter se desconfiado que a polícia estaria perto de descobrir a farsa, ou que alguém estaria novamente o denunciando. Depois disso, o mistério. No dia 4 de março, o pai da Fábia Cristina dos Santos morreu em Quirinópolis. No dia 9 de março, eles saíram de Goianira para ir até a cidade, no sudoeste goiano, participar de uma celebração religiosa. Uma câmera de um posto de combustível, ali na região da cidade de Ardim, bem em frente ao Detran, registrou essas imagens. Nela, o casal aparece no carro, eles abastecem o veículo, depois de terem saído da cidade de Goianira, e partem em viagem. A última prova, o último registro que apresenta o carro em que o casal saiu, é este. Uma multa que eles receberam, por excesso de velocidade, ali naquela rodovia que liga Trindade à Abadia. Ou seja, veja bem o trajeto que eles fizeram. Pela lógica, eles sairiam de Goianira, passariam pela rodovia que liga Goianira à Trindade, diretamente, sem passar por Goiânia. E aí passariam pela rodovia, que inclusive eles passaram depois, que liga Trindade à Abadia, sem passar por Goiânia novamente. E ali em Abadia, pegam a BR-060, até ir para Quirinópolis. É mais um mistério. Por que eles saíram de Goianira e vieram até Goiânia? Depois, ao invés de Goiânia, irem pegar a BR-060 para ir para Quirinópolis? Por que eles voltam e vem a Trindade? E aí sim, de Trindade, eles são flagrados ali pela última vez o carro, nesta rodovia que liga Trindade à Abadia, antes de chegar até a cidade de Abadia. Não se sabe se ali eles chegaram. Depois disso, nem mais uma evidência, nem mais uma pista de onde esse casal possa ter ido. Familiares de Vander, ou Douglas, sabiam dos problemas pelos quais passavam o casal. Eu sabia que o relacionamento deles era conturbado, eles não eram felizes. Eu já cheguei a dar vários conselhos, vou lá, constitui outra família, segue sua vida, cê é um cara bom, entendeu? Mas o que acontecia lá com eles, aí eu não posso dizer, porque eu não convivia no convívio deles. Mas dizem não saber do paradeiro dos dois. Eles também querem respostas. É orar, pedir a Deus que eles estejam bem. Isso no final tem uma história totalmente diferente desse acontecido que está aqui na mídia. Se ele fez alguma coisa errada, infelizmente ele vai ter que pagar pelo que ele fez.